fala galera seja muito bem vindo no canal mais notícias para nós olhando aqui no coinmarketcap as moedas que eu gosto muito que são xrp xlm algo miota xdc hoje xrp e 34 centavos galera o tweet pela watcher guru acabou de entrar xrp já tem mais de 4,3 milhões de carteiras galera mais de 4,3 milhões de detentores de xrp galera mas vocês acham que tem muito em comparação da população do mundo e esse acabou de iniciar galera quase quase zero em relação da população do mundo de quase 8 bilhões de pessoas só tem mais de 4 milhões de detentores de xrp né esse esses detentores de xrp né de mais de 4 milhões cabe dentro de acho que cabe dentro do metropolitano são paulo galera e não tem certeza quanto a população do metropolitano são paulo mas tem mais 10 11 milhões né e praticamente 50 por cento né a ocupação dos detentores de xrp se a gente coloca esse no grande são paulo galera né então imagina o se espalhar no mundo inteiro não o o o o as mensagens sobre rico não se todo mundo entende o potencial de serp né quantos vão querer abrir carteira para comprar o xrp galera porque 4 milhões é para mim acabou de deixar galera então potencial de ganho e absurdo ainda o ris xrp compartilhou para nós aqui ó oferta fixo o men aumento no preço da demanda né se permanece o número de suprimento né aumentando a demanda onde vai parar o preço e se mensagem do twitter nesse cara mas esse palavra não tem dele palavra do cio da rio por galera as instituições terão a maior parte da em minha opinião né no ponto de vista dele as instituições terão maior parte de certeza né os bancos né os elites 2025 né na mente nesse risco xrp que vão entrar esses moedas que estão em conformidade com padrão isso 20.022 fora nesse jasme e et bar e não tem certeza os et bar está em conformidade mas parece que não né mas tem muitas a pessoas falando muito bem nesse projeto assim não tem tempo de acompanhar mais um projeto galera vão ficar no nosso querido xrp xlm algo e xdc vão escutar o que o brad galinhoz falou né ele tá falando na frente dos grandes universitários né onde galera no im it tá aqui ó né vamos escutar o que a grande galinhoz falou para nós i i e e e e e e e alguns a grandes instituições no mundo e eles têm zero naquele momento mas agora eu não sei, segundo Berger-Lenholz. Eles estão entrando no mercado, você tem suplemento fixo, a demanda aumenta. Então, o MIT já sabe o que vai acontecer. Sabe que o MIT é uma das grandes universidades prestigiadas do mundo, e só tem pouca pessoa que consegue sobreviver no MIT, galera. A universidade que ensina o método do ensino é diferente, por isso, cria excelente resultado essa universidade. Macadachis RP compartilhou para nós aqui. Câmara de Comércio Digital entra oficialmente em processo da Ripple contra SEC. Câmara de Comércio Digital já se intermitendo no processo do SEC contra a empresa Ripple. Arqueva um breve Amicus apoiando Ripple. Esse é muito bom, né? Esse a equipe da Câmara de Comércio Digital percebendo que aceitam alguma coisa errada nessa agência. próprio Ripple fez um tweet aqui, ó. parceria com Travelex Bank marca o início de soluções de pagamento habilitadas de cripto onde, galera? no Brasil com mais de 780 bilhões em pagamentos enviados ao Brasil anualmente a criptomoeda facilitará pagamentos transfronteiriços mais acessíveis e rápido. Né? próprio Ripple público, galera. Travelex Bank né? Usando tecnologia da Ripple usando ODL, galera. RISC-RP de novo compartilhou para nós aqui, ó. Corredor Áraba Saudita para Índia em 2019 Índia como outro Brasil fica assistindo na Índia é um dos países né? Tais como o Brasil que estão de olho da tecnologia da Ripple galera. Então vamos ficar ligados pessoal vamos escutar esse aqui, ó. Quem é esse aqui? Gada Al-Jarbu Head of Global Liquidity and Cash Management do Saudi Arabia British Bank né? SABB Gada Al-Jarbu né? gerente do liquidez global e gestão do moeda fiduciária do SABB né? Vamos escutar o que eles estão falando aqui. Nós começamos a procurar soluções no mercado e procurando futuro Proof tecnológico que a gente está procurando tecnologia do futuro que tem solução né? Em cima nesses soluções achamos a Ripple não para a gente achamos a Ripple para direcionar os nossos problemas né? Basicamente rápido barato né? Transparente e seguro isso e palavra de um grande pessoa do Saudi Arabia British Bank galera né? Essa mulher que achou a Ripple Quem é esse cara? Amit Talwar não? Vice President and Head of Transaction Banking Sales da onde? Na India da Indus Bank Indus Bank da India né? Quem está facilitando essa transação a Ripple está no meio galera as imensas os pagamentos internacionais e a gente achamos a grande oportunidade na Índia somente em 2018 quase 80 bilhões entrando no país na Índia Primeira vez que encontramos conhecemos Sr. Ralph da Ripple que não está no palco está sentado em algum lugar na plateia conhecemos aquele cara em um grande evento sobre tecnologia financeira que é diferente e único que o mundo não estão vendo galera o mundo não estão vendo então presta atenção abre seus olhos galera qual nossa técnica que vamos adaptar segundo cara falou a gente está fazendo parceria com Ripple com Indus Ind fizemos um diverna para fazer seleções nessas tecnologias o fato que você está vendo cada fase da transação que vai falar para você de qual ponto está o processo que saindo de um cliente saindo de um ponto vai para outro cliente você tem que criar a experiência dos clientes da maneira agradável da maneira boa para garantir que o cliente é confortável de usar aquela tecnologia o cara da rip está no meio só quieto só ficar escutando galera vamos escutar esse vídeo até no final vamos assistir vamos ver se esse cara vai falar estou nesse negócio mais de 15 anos para fazer um acordo e conexão bilateral com outra entidade isso pude levar meses o que ele está falando uma tecnologia antiga usando tecnologia swift usando o sistema bancário de correspondente contas vostro nosso isso que ele está falando aqui para estabelecer essa relação pode levar meses os acordos legais os conversas entre os afogados o acordo entre parte TI a equipe tecnológica equipe tecnológica vão avaliar a tecnologia vão chegar no acordo isso pode levar um tempo e às vezes e decepcionante e frustrante galera segundo esse cara porque imagina se você faz um acordo de um banco por exemplo o banco entra no Brasil vai fazer um acordo no banco na indonésia banco na índia na tailândia que escreve outra coisa os alfabetos deles diferentes faz um acordo com China que chinês as letras são diferentes tem equipe legal vai entrar no jogo tem equipe tecnológica vai entrar no jogo chega no final meses de trabalho chega no final uma pedindo outro outro não está de acordo assim vai e chega no ponto que vão desistir que não vai rolar o acordo então isso é frustrante isso que saiu na boca desse vice-presidente de indústria galera isso que leva tempo que pode levar meses para colocar para rodar galera frustrante se você usa tecnologia antiga galera vice-presidente da Ripple só ficar escutando no meio mas o que ele falou eu fiz um vídeo para vocês no passado que o que ele falou eles a Ripple não está aqui para fazer um negócio A B C fazer negócio X Y Z eles estão aqui para mudar o jogo o jogo em geral globalmente galera eles vão fazer diferença da universo saiu da boca nesse diretor da Ripple galera Navin Gupta continuando aqui vamos escutar também esse rapidinho esse vídeo tweet do digital asset investor ela encontra aí por caso interessante vamos escutar coisa rápida qual a sua prioridade zero em seis meses até dois anos qual a sua prioridade o que provavelmente é muito interessante e o caso sobre Ripple galera o mais interessante porque interessante né esterdas compartilhou para nós aqui a consciência do led do xrp como uma opção de camada 1 tem aumentado galera né em palavra curto as mensagens né estão chegando no ponto no outro lado da do parede galera né ou seja estão espalhando a palavra xrp ledger e para fechar esse vídeo já compartilhou para nós aqui ó se você tem mais de 73 perdão se você tem 73 mais de 73 mil xrp você vai ficar no top 1 dos detentores do xrp se você tem mais de 10 mil você vai ficar no top 5 se você tem somente 2.700 você já está dentro do top 10 galera top 10 os futuros milionários nessa indústria nessa comunidade galera comento vocês onde vocês estão vocês estão no top 1 top 1% vocês estão no top 5% ou vocês estão no top 10% mesmo se você tem mil xrp você já fica no top 20 comentar também galera não se preocupe porque a gente tem mais tempo ainda para acumular muitos xrp galera espero que vocês gostaram desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal tá que é brasil ligue a sininho dá like compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera tchau